Vocês lembram da cena de amor do time americano? Não. É uma das coisas mais desconfortáveis que tem, porque é filmado igual um filme sério, e aí quando eles começam, tipo, ah, fulano... Aí quando eles começam a transar, viram uma cena de pornografia de, tipo, 5 minutos. Os bonequinhos, é, e eles, tipo, ah, 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 metendo mesmo em todas as posições, assim. É mega escroto. É muito bom. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Ah, vamos nela! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Ô, Doutor, maluco, tu vai ficar gritando? Na moral. Chato! De nós! 16 anos gritando. Pô, que nem eu faço há 16 anos. Pô, tá bom. É isso aí, é o que tem. Isso me tira tanto do MRG, deixa eu te falar. Dá vontade de parar de ver. Ah, brincadeira, mentira, né? Mentira por quê, Didi? Peraí, também não é tanta tempo. Não é tanta tempo. Porque hoje nós vamos falar sobre as coisas que nos irritam nos filmes, aqueles clichês que a gente não aguenta mais, aqueles cheios mal colocados, aqueles momentos de falar, porra, de novo não, isso não. Olha só, mas como você que está vendo aí, você não está irritado, você vai agora se inscrever no canal do Matando Robôs Gigantes, você vai clicar no sininho, porque aí quando aparecer aquela notificação você vai receber os nossos vídeos novos. e caso, Afonso Solano, você esteja super alegre e feliz e queira se tornar um membro do Matando Robôs Gigantes. Tem um botãozinho, tornar-se membro e você vai se aproximar desse grito. O Beto todo dia de manhã não tem aqueles bons dias do WhatsApp, né? O cara solta a raduca e tal. É o Beto mandando um bom dia lá no nosso grupo de Telegram, tem um monte de vídeo exclusivo, tem reunião de pauta. Muito bacana, torne-se membro agora do MRG. Independente de você se tornar membro ou não, curta esse vídeo agora, compartilhe se puder, né? Faça toda essa parada para ajudar o canal, para a gente performar melhor esse vídeo. Posso contar com você? Posso, filha da puta? Posso? Caralho. Belo jeito de se pedir. Eu não sei por aqui fazer isso. Olha, eu vou provocar vocês com um estereotipinho que eu acho que ele deve ter funcionado, tipo, umas duas vezes e aí depois você fala, ah, não, que é a criança inteligentinha. Mas ela não fez nada. Eu te entendo, mas ainda me pega. Eu também. Vamos lá. Vou lembrar um aqui mais ou menos recente. Homem de Ferro 3, tá? Potência não é acreditante. Tem um moleque... Pois é, o Diogo já... Um moleque que aparece. Aí o moleque, ele sabe todos os... Ele sabe dar conselho de amor, né? Matrimonial. Ele dá conselho de vida. Meu irmão, ele sabe tudo. Ele é um pequeno Yoda disfarçado de mirim ali, criança. Eu fico de saco cheio. Cara, mas sabe o que eu gosto muito? Tem uma série de TV. Eu, a Patroa de Criança. Maravilhosa. Clássico. Dos irmãos Wayans. E nessa série tem um namoradinho da filha mais nova deles. É Franklin. Ele é um gênio, né? E ele é uma brincadeira com essa porra. Sim. Ele sabe a porra toda. Ele é incrível. É incrível. Eu acho engraçado porque eles pegam isso. O pequeno Sheldon, né? O pequeno Sheldon também. É meio que... Tudo gira ao redor dessa parada. Ok. Mas o pequeno Sheldon é pra isso, né? Exato. Exato. Agora, tipo, você tem a Dakota Fanning. Quando a Dakota Fanning apareceu nos filmes, ela era meio que sempre a criança acima da média. A criança super madura. Sim. Aí você fala, puta, sério. Porra. Mas aí que tá. Eu acho que o grande diferencial da Dakota Fanning nesse sentido é que se você pegar aquele filme do Tom Cruise, o fim do mundo, né? Que ele... Os marcianos lá. Guerra dos mundos. Guerra dos mundos. Perdão. A Dakota Fanning é filha do Tom Cruise, né? Sim. Um dos filhos do Tom Cruise. Cara, ela não é essa menina genial. Ela é um pouco. Ela não é essa parada. Você não acha que ela é um pouco madurinha? Criança madurinha. Criança madurinha. É, ela é meio... Assim, tudo bem. Ela fica desesperada. É maneiro. Na hora lá com o Tim Robbins, malucão. Ela chora. Porque ele é uma baita atriz desde criança. Mas é que ela parece uma adolescente no corpo de uma criança. Não. Mas é porque eu acho que existe um paralelo muito importante nesse filme dela com o Tom Cruise e o personagem dele, né? Que é um adulto que se comporta com uma criança. Isso, é. Entendi. Ele é infantilizado. Entendi, gostei. Ele é regrado, né? Você me convenceu. Isso acontece, né? Na falta de um pai ou de uma mãe que é adulto, muitas vezes o filho toma essa frente, né? A filha toma essa frente. Legal você puxar isso. Realmente. Faz todo sentido. Eu não tô vendo nenhum adulto por aqui. É uma parada que não dá mais. Não consigo mais. E pode até funcionar dentro de alguma estrutura, fazer sentido. Mas no momento em que o vilão tá pra matar o herói e ele conta o plano, eu paro. Eu falo, ah, não. Já passou, né? É. Ah, cara. Desculpa. Não dá, cara. Aprecio qualquer empreendimento que aumente o meu estoque que é considerado. Isso não é um filme que propostamente sacaneia isso, né? Ou tem uma coisa de metalinguagem e tal. Realmente, é um negócio antigo, né? Que o vilão... Porra! Ele explica para o investigador, né? É claro que o meu senso moral me impediu de sacrificar mais do que o necessário. É. Eu teria resolvido isso muito mais rápido, se tivesse, não sei o quê. E é muito ridículo, cara. Porque ele fica ali e tal assim. Antes de eu te matar, eu vou dizer qual é a merda que eu falei. Eu entendo a motivação do vilão. Porque ele vai cometer o crime perfeito. 15 milhões de pessoas assassinadas. E como ele tem o crime perfeito, é sem graça. Porque tu não vai contar para ninguém que tu fez a merda. Perfeito. Eu entendo o vilão querer contar para o James Bond. Porque o James Bond está prestes a ser devorado por tubarões com raio laser na cabeça. Não tem como fugir. E aí o vilão, ele tem aquela coisa moriarte, né? De respeitar o seu oponente, o Sherlock. E aí ele fala, cara, ninguém vai entender a genialidade do meu plano. Então eu vou contar para você. Rápido, antes de você ser fatiado. É... Então. Eu comecei isso aqui já tem oito anos, não sei o quê. Aí o cara, tipo... O cara está lá tentando, né? Se soltar. Podia ter um filme que começava com o vilão. Falando, tipo, o vilão com a arma na cabeça do herói assim. Aí eu falei, então, vou contar aqui por que eu estou te matando. Por que eu fiz o que eu fiz. Começa assim, né? Tudo começou quando eu tinha oito anos. É... E aí o filme começa aí. Contou a história do vilão. Pois é. Qual é? Eu acho que você tem maneiras de escrever isso que resolvem quando, por exemplo, o vilão tem tanto ódio da protagonista que ele quer... Ele fala, eu vou te mandar para o inferno, mas antes eu vou te contar que eu, na verdade, fui a pessoa que trocou o seu leite desnatado por leite integral. Aí o cara tipo, ah, não, foi você. Porque o cara tem tanta raiva que ele quer, né? Aham. Antes você ir para o inferno, saiba que... Aí daqui a pouco alguém dá um tiro nele por trás. Ah! E a parceira do cara. Você espera que eu fale? Não, Sr. Bond. Eu espero que morra. Cara, sabe uma parada dessas que me incomoda muito? Quando a polícia só chega no final da situação. Ah! Meio outro. Te irrita, tá ligado? Tipo... Mas te tira do cinema. Isso te tira e tu fala, puta, os caras só chegaram agora. Cara, eu acho que hoje em dia tem situações assim que tu tá vendo ali uma parada muito incrível acontecendo no meio da rua. Tu fala, caralho, eu não tenho... Ninguém chamou nada. A polícia. Ninguém chegou. 70% do filme de Filóso e Furiosa. Os caras estão numa percepção de carro. É. Então destruíram muito. Mas aí é fantasia, né, Diogo? Sim. Não, concordo, concordo. Nós não critiquemos Filóso e Furiosa. Sim. É, a polícia... Ou então quando você começa a ouvir... Você começa a ouvir a sirene de longe. Isso é uma coisa que quando eu era moleque também eu ficava meio puto. Tipo, tá rolando... Às vezes o vilão tá lá falando o plano e aí você começa a ouvir... Uuuu. Aí tu fala, cara, estão na esquina. Não, eu tenho mais 10 minutos de sirene e os caras não chegam ali, cara, né? Só no final que eles fecham na casa. Uuuu, né? Fecharam. Parado aí. Todo mundo parado. E eu acho que isso é feito... Eu tô jogando só, tá? Eu não sei se é. Mas é pra economizar. Porque se tu pegar, por exemplo, Blue Brothers, tá? A gente já falou de Blue Brothers aqui. Mas em filme... Não falamos de Blue Brothers porque, curiosamente... Só você gosta desse filme. Marquebra o carro. Só um porra nenhuma. Ficou pra caralho. Mas, cara, a quantidade de carros de polícia que foram destruídos nesse filme é incrível, né? Tipo, é... E aquela perseguição maneiríssima. Não, mas é de propósito. Aquela perseguição é muito foda. Sim. Mas é pra ser zoado, né? Eu tô fazendo um paralelo. Porque, assim, no Blue Brothers a polícia chega. Ela tá lá, persegue eles. Não sei o quê. Faz sentido, sacolha. Porra, você pega outros filmes que o bagulho não vai. Que a parada... A polícia era pra estar ali e não chega. Ela chega convenientemente quando precisa chegar. É tipo um mago. Aham. Chega na hora certa, né? Não seja tão apressado em julgar os outros. Eu tenho um negócio que me tira. Me tira muito do filme. Me cansa. E se você estiver vendo com a sua mãe, inclusive, é pior. Cena de sexo longa no filme. Porra, chatão. Puta caô, né? Puta caô, né? Puta caô. Eu acredito muito mais que um homem é capaz de voar do que um cara é capaz de transar o tempo todo. Cara, mostra o cara beijando, a mulher beijando, eles começam a tirar a roupa, a câmera elegantemente vai pra lareira, sei lá. E aí... É. Cara, tá bom. Sacou? Caralho. Isso aí, isso é muito bom. Isso é The Naked Gun, né, cara? É. É. O cara, ele passa todo o nariz pelo corpo da mulher, aí ele faz toda uma encenação, aí joga um negócio e tal. É tipo, cara... Tu nunca cheira no corpo? Eu já cheirei. Inclusive é por isso que eu não posso mais entrar no Instituto Médico Legal. Super desagradável. Mas... O que? Cara, ó, eu tenho uma parada aqui que, puta, é muito cansativo em filme. Na verdade, me veio o paralelo do videogame, que quando no videogame usam droga pro seu personagem ficar, fazer uma fase super descolada e diferente do normal, é em filme quando o personagem tem aquele sonho, aquele sonho que vai revelar alguma coisa pra ele. E aí você entra numa situação que não tem nada a ver com o filme, mas o personagem precisa se ligar com alguma coisa, se conectar com alguma coisa e o discurso é um sonho, porque aí é lúdico. What? Isso aí não é muito comum. Foi muito fácil. Isso aí não é muito comum acontecer. Pessoas que sonham com a solução do filme? Não, não é com a solução, mas é porque o cara sonha com um lugar que ele vai ali e que conecta ele. Eu me lembrei muito por causa de um jogo de videogame, que sempre que gosta de fazer uma fase drogada só pra ter um level design diferente, sabe? Ah, mas isso aí dá um novo programa. É. É verdade. Sair de videogame é também outra parada que... Bota nos comentários aqui se vocês querem um vídeo onde a gente fala das piores fases de videogame da história. Vou trazer uma parada que me irrita muito, tenho certeza que vai irritar todo mundo. Quando a porra do personagem tem uma informação essencial e ele quer pedir desculpa ou qualquer porra que ele quer falar, ele tem que falar pra pessoa. E aí ele fala assim, então eu queria te falar uma parada. Aí vem alguém e chama. Ciclana, chega aqui rapidinho. Não, mas eu tinha que... Não, só meu tio, mas... E ela sai e fala, ai cara, não consegui. Pois é. Tentam as duas, três vezes não consegue. Aí eu falo, caralho. Tem sempre algo que distrai. Segura a pessoa, filha da puta. Fala, fui eu. Fui eu, filha da puta. Porra. E isso é a virada do meio do filme. Mas você tinha que ter me falado, mas eu tentei. Tentam porra nenhuma. Não existe tentar. Já dizia o Yoda. Não existe tentar. Outro conta, outro não conta. Porra. Cara, essa sua é muito boa. Que é praticamente, em resumo assim. Pessoas que explicam mal algo que resolveria o filme se ela soubesse explicar normalmente. Alguma coisa assim, invasão, monstro. Que a pessoa chega e parece o Chaves tentando... Ih, não sei o quê. Ih, izaz. Ih, izaz. E aí o policial... Ah, saiam daqui garotos. Eu tenho relatórios a fazer. E aí ninguém acredita. É só falar, olha só. Se eu chegar lá e falar que um monstro acabou de comer o parceiro dele, ele não vai acreditar em mim. Então assim, vou chegar e falar assim, acabaram de matar seu parceiro. Caralho, como assim? Vamos lá. Deixa ele ir lá e ver. Ele vai ver o cara partido ao meio. Pronto. Explicam mal. Mas isso irrita. Isso irrita, né cara? Porque é um bagulho, porra, que mataria o filme. E quando é frágil desse jeito, perde um pouco da pressão. É difícil de acreditar. E pessoas que quando estão conversando no carro, não olham pra frente. Caralho, muito bom. Estão sempre conversando. Aí tu fala assim, meu irmão, tu tá no trânsito de Manhattan, filho da puta. Olha pra porra da frente, mano. Tu vai bater. Não, não, não. Eu preciso conversar um negócio sério aqui. E o trânsito se abre pra mim. Caralho, velho. Mas isso aí eu acho que cabe mais naquele outro vídeo de coisas que só funcionam nos filmes. Porque, realmente, se você não olhar pra frente, você vai morrer. Não, mas é irritante. Irrita. 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 Assim como irrita, o cara, o ator fica fazendo assim enquanto tá dirigindo. Sacolha? Sim. Só pra fingir que tá mexendo no volante. Ele fica levinho assim no volante. Não, não, não. Fala, o que é isso, irmão? Tu é o Larry Nielsen? É tipo a galera do Star Trek antigo, que quando a nave era atingida, eles se seguravam. Faziam assim, né? Cara, eu adoro essa porra. Porque... Ele me irrita um pouco, mas eu gosto. Eu gosto dessa irritação. Que é a sensação de que a nave é um apartamento, voador. Sacolha? É. As naves que estão aí, não parece? Parece um apartamento. Sim. Que tá voando no espaço. Do caralho! Porra, vai se exatura então, caralho. Que é uma casa voadora no espaço. Ele faz umas referências. Como se todo mundo soubesse dessa porra. Cara, outra coisa também que me deixa... Me tira. Me tira do filme. Quando a atriz ou o ator mais jovem, a versão mais jovem do personagem, não tem nada a ver com a pessoa que ele é mais velho. Eu lembro aqui... Caralho, porra. Cara, eu odeio isso. É... The Crown, isso acontece bastante. A série The Crown. Não, mas The Crown tem um motivo, né? Me dê? Me dê um motivo. Porque o lance é muito mais explorar a atriz, a diferença das atrizes, do que... Isso é motivo. É sobre o ator. Isso é conveniência. Claro. Porque, por exemplo, a Rainha Elizabeth... Imagina se todo James Bond tivesse que parecer igual. Não, cara. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Se você mostrar o James Bond criança, que seja uma criança que lembre o ator mais velho. É isso que eu tô falando. No caso do The Crown, você tem, por exemplo, uma mudança de atriz que ela não tem nem o olho, cara. O olho azul da Rainha. É bastidor. É porque a outra não quis usar lente. Aí você fala... Ai, tadinha. Gente, vou ganhar alguns milhões... Milhares, milhões... Tu me deixou preso lá atrás, quando você supôs a existência de um filme do James Bond criança. Então, mas é porque o Roberto foi por outro caminho. Não era aquilo que a gente tava falando. Eu adorei isso. Eu adorei isso. É porque o... Fica a ideia. Fica a ideia. Eu achei do caralho. Spy Kids 8. Mas tem aqueles filmes do Bandeira, né? Do Robert Rodrigues, não é? Do Robert Rodrigues. Spy Kids. Spy Kids. É isso aí. Isso aí, porra. Mas fazer um mais sério, ele de terninho. Lembra aquele filme dos mafiosos bebês que atiravam metradoras? É muito zoado. É muito zoado. A gente perdeu a chance de fazer isso nos anos 90, porque tinha sempre o pequeno Indiana Jones. O pequeno não sei o quê, né? O jovem fulano de tal. Isso vai voltar quando a Marvel fizer os X-Babies no cinema. Os X-Babies. Os Muppet Babies. Os X-Babies. Não era isso? De onde os aliens X-Babies vêm? Olha só, garoto. Quando duas constelações se amam muito. Mas muda. Por exemplo, Furiosa. Cara, adorei o filme. Achei foda. Fizemos a resenha aqui. Falamos no podcast também e tal. Mas, cara, a Anna Taylor-Joy não tem nada a ver com a Charlize Theron. Nada a ver. Uma tem o olho do lado aqui. A outra tem o queixo quadrado. Ambas são lindas, mas são mulheres completamente diferentes. A gente falou isso num programa passado, né? Não sou no podcast ou tal. E eu discordei um pouco de você e apelei pro fato do adolescente ser meio disforme, né? Meio torno da gente quando é adolescente. E eu peguei nessa porra. Então eu meio que aceitei essa condição da Anna Taylor-Joy. Você sabe por que isso é furado, cara? Por exemplo, vou falar de outra série que faz isso e não faz isso e resolve de uma forma magistral. Dark. Dark. Casting do Dark. Ele... Você fala assim, não é possível. Essa pessoa tá usando... Cara, bota então uma maquiagenzinha, ajeita um pouquinho o queixinho. Tem uns filmes que fazem isso, né? Bota um negocinho ou outro. Mas eu vou te quebrar. Eu vou quebrar teu ponto com um nome. Você vai lembrar dele novo e depois vai lembrar dele velho. E você vai me dizer se você vai... Reconheceria na rua. Macaulay Culkin. Ah, dá pra ver que é ele. Meu irmão, desculpa. Como assim? O Kevin era um anjo na Terra. É verdade. Não, não. O Macaulay Culkin parece que o diabo pisou na cara dele, irmão. Tá. Mas o que eu tô... Cara. E pisou. Pisou muitos anos. É, é isso que eu ia falar. Teve um fator extra ali que deu uma estragada, né? É, porque... Hoje ele tá muito bem. Inclusive, ele tá sempre num canal que a gente gosta, que é o Red Letter Media. Ele não tá muito bem. Ele não tá. Tá, tá bem. Ele tá... Você olha pra ele, você fala, porra, isso aí ficou, hein? Ah, ele viveu. O álcool e as drogas cobram um preço, sem dúvida. Cobrou. Cobraram os neurônios. Imagina o seguinte, você não vai, poxa, você tem lá um filme que tá o Macaulay Culkin hoje, desse jeito aí meio acabadinho e tal. Ah, vamos fazer o Macaulay Culkin criança. Aí você tem uma criança que tem o cabelo preto, o rosto redondo, sacou? Não tem nada, tem a voz completamente diferente. Isso me tira. Peraí, não tinha ninguém um pouco parecido com o ator, sabe? Me dá uma... Não existe nada mais irritante do que o herói cortar o fio vermelho e desligar a bomba faltando um segundo. Não existe nada que é mais irritante. Ah, não. Isso nem acontece mais. É que virou um clichê. É, mas eles agora estão modificando. Agora é com três segundos, sete segundos, aí é válido. Tá, quando era um... Um segundo... Puta mentira! Porra, cara. Sim. Tem uma época no ano 90 que toda bomba era encerrada com um segundo, cara. Sim. Porra. Sim, sim. Era um saco isso. Aí tu ficava lá. E o pior é que funcionava, porque a gente ficava nervoso, né, cara. A gente fala, ah, não vai... Essa vai explodir. Dois horas. Eu faço uma ponte aqui para algo que você gosta muito, Didi, que é board games. Uma vez eu joguei na casa do Fernando Caruso um jogo que é tipo isso, né? Você tem que desarmar a bomba. Ah, eu entendi. Esse jogo é muito bom. E é um jogo de puzzle, né? São vários puzzles na caixa, escape e não sei o que lá. É, é uma caixa de bomba e aí uma pessoa tá... Eu tô no rádio e você tá lá na área onde a bomba vai explodir. Aí você tem, sei lá, cinco minutos. E aí eu tenho que ir lendo o manual e falar assim, olha, tem três cilindros... Um dos cilindros termina com 0,2. Aí tu tem que procurar lá. Cara, os dois são 0,2. Não, mas tem que ser o azul. Puta, tá, já sei. Tira o filha esse e tal. Cara, é mó barato. É maneiro. E brinca com essa coisa. Eu tenho esse jogo. É bem essa pegada, né? Isso se torna um clichê, claro, né? O Keep Talking and Nobody Explodes, não? É isso aí. Keep Talking and Nobody... Ah, tem um jogo disso? É porque esse é um jogo de computador. É um jogo de computador, mas o que o Afonso falou foi a mecânica do jogo de computador. É, é esse jogo aí. Então, mas é que tem um... É que tem um... Eu tenho um jogo de tabuleiro que é tipo um escape room, de certa maneira. Você tem que desarmar a bomba ali e resolver o puzzle, né? Eu acho que era uma parada assim, era num tablet ou num computador, sei lá. Ah, era o Keep Talking, então. E outra pessoa ficava com uma parada impressa, assim, lendo e tentando... Ah, então era o Keep Talking and Nobody Explodes. Você jogou o Keep Talking and Nobody Explodes. É. Mas olha, esse negócio da bomba... O Diogo vai te falar. Eu tô com o Afonso. Ele não acontece há muito tempo. Mas quando acontece, Simon said... Porra, puxou aquele filme do Bruce Willis, né? É. Porra, velho. Duro de Matar... Esse aí... Duro de Matar 3. Esse é o melhor Digo para o Inferno. Não, não. Duro de Matar 3, pô. Samuel Jackson e Bruce Willis, pô. E... Ah, peraí, mas é que tem o... Tem o Código para o Inferno que é com Bruce Willis. Que é o nome da moleque é Simon, não é? Não, o Simon said é o Jeremy Irons, que é o vilão do filme. Ele vai explodir a escola, lembra? É isso. Ah, que é o irmão do Hans Gruber, né? É, que é o irmão do Hans Gruber. Vocês viram o Jeremy Irons, que pra quem não lembra, ele fez a voz em inglês original do Scar, do Rei Leão. Teve um festival, uma reapresentação do Rei Leão em algum lugar, e ele subiu no palco, já está um senhor, e ele cantou de novo a música do Scar. Mó barato, cara. A galera... Que foda. A galera louca lá. Não, mas o Scar... É o Jeremy Irons? É o Jeremy Irons. O Scar é o irmão do Mufasa, é isso? Isso, o irmão do Mufasa, que marca absoluta. Tem certeza? O Scar não era o... O Snape? Não, é o Jeremy Irons, tem certeza. É mesmo? É, e o Snape é o ator, que o Diogo acabou de falar, que fez o... O Hans Gruber, né? O primeiro vilão. A sua confusão faz todo sentido, por quê? O casting foi bem feito. São dois irmãos... É o Inferno do Jorviro do Jorviro do Jorviro. Muito obrigado, muitas vezes. Obrigado.